Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente veio trazer mais uma resenha sobre o livro. O livro que a gente vai trazer hoje é Lurdinha, Pelos Caminhos do Livro do Papagário. E é um livro escrito em 2010 e a gente vai conversar um pouco sobre ele aqui hoje. Mas antes disso, eu queria muito pedir pra vocês curtirem o post, se inscreverem no canal, se você tá vendo aqui pelo YouTube, e comentar aí embaixo o que você achou da resenha, se você já conhecia esse livro, e o que você achou dele, ok? Então, vamos lá pra resenha. O livro é escrito pela Liana Barbosa Aguiar, que inclusive é a minha mãe, né? Então é um livro que eu acompanhei a criação dele desde o início, né? Quando eu era pequena, porque ele foi escrito em 2010. E é um livro que eu vi de perto ele ser formado, ele ser criado, vi as pessoas das histórias ali à minha volta. Então é um livro que eu sempre carreguei com muito afeto, assim. Mas eu carreguei com tanto afeto que eu acho que eu nunca tinha parado pra ler ele, do início ao fim, como leitora mesmo, e compreender essa história de fora como leitora. E depois de, né, 11 anos, eu decidi pegar esse livro e ler ele. Eu me surpreendi muito, assim. Eu acho que na época também eu tinha uma visão de tudo aquilo que tava acontecendo. E hoje, né, depois de bastante tempo, eu tenho novas visões. Esse livro, ele é no formato de doc-livro. Então é um livro documentário, assim. E a própria linguagem dele, você compreende isso ao estar lendo. Porque ele não necessariamente vai numa ordem totalmente cronológica. Ou então ele não segue um fato que imediatamente acontece depois do outro, assim. Ele pode pular alguns anos, retornar alguns anos depois. Ele vai meio que por temas que a autora pensa ser interessante abordar. E esse livro vai contar especialmente a história da Lurdinha, que é uma mulher ali que cresceu no Rio Grande do Sul. Ela cresceu numa família muito pobre ali no interior do Rio Grande do Sul. Sempre com muita roça em volta dela, criando porcos. Com uma família numerosa. E a família sempre foi muito ligada à igreja, sempre foi muito ligada à caridade, né? A fazer caridade. As irmãs dela acabaram também indo pra igreja. E assim, acabou sendo o caminho dela também. Ela decidiu ser freira, né? E ela sempre gostou, especialmente ali, do contato com os mais pobres, né? O contato com a caridade, com o ensino. Ela era muito próxima da educação. Ela deu aulas em outros momentos, enquanto freira, antes de ser freira. E a gente vai entender um pouco melhor dessa história dela durante o livro. E quando ela realmente se torna uma freira, ela é enviada, né, pra algumas cidades pra fazer alguns trabalhos, né? Então, eles iam pra essas cidades. A nome, né, dessa paróquia, da paróquia responsável, pra fazer trabalhos comunitários. Passar o ensino bíblico, né? Evangelizar mesmo e dar informações. Trazer a sala de aula, trazer educação também pra muito mais perto. E, enfim, várias coisas acontecem. E essa mulher vai parar no Bico do Papagaio. Que na época ainda era do estado de Goiás, né? Hoje, né, o Goiás foi dividido e hoje é o Tocantins, né? E o Bico do Papagaio fica bem ali na pontinha. E, pra quem não sabe, é o estado de onde eu vim. Então, a gente sabe o quanto é um estado que já é esquecido. Um estado que é muito menosprezado. Um estado que é pouco, enfim, divulgado, né? Então, imagina isso ali nos anos 70, 80, né? No meio da ditadura militar. No meio dos maiores confrontos de terra, né? Que existiram nesse país ali. Com muita violência policial. Com muita violência do estado. E a gente vai se emergir nesse cenário. Então, a Lurdinha vai pra lá pra fazer esses trabalhos. Ela vai levar informação, acima de tudo, pro povo. E eu acho que esse é um dos pontos chaves, assim, do livro. Que é muito surpreendente. A gente tem que se lembrar, né? Que o papel que a igreja tem nessas cidades que são muito interioranas. Nessas cidades, principalmente, ali do norte, nordeste do nosso país. Que elas são pouco assistidas. E elas têm pouca visibilidade. E, por isso, elas acabam também sendo muito ali a fonte de massacres. De violência, de escaso público, né? A gente se encontra ali no epicentro das disputas por terra, né? A Lurdinha vai chegar lá e vai encontrar, de um lado, os lavradadores. E, de outro lado, os fazendeiros da época. Os pistoleiros da época. Com o apoio, né? Do estado. Com o apoio ali da ditadura militar. Que era também, né? O período de ebulição da ditadura militar. E ela vai se encontrar no meio dessa guerra, desses dois grupos, né? E aí, a igreja, ela vai justamente, então, como é comum da gente viver, né? Nesses lugares onde o povo é pouco assistido. O papel da igreja enquanto educador, né? Enquanto fonte de informação. Enquanto um lugar pra se estar em grupo. Pra se aprender. Pra se unir, né? E a igreja faz muito esse papel no livro. É triste, mas, ao mesmo tempo, é satisfatório. É uma confusão de sentimentos, assim. Porque a gente não tem como também esquecer. Que a igreja, ainda assim, tem um papel muito grande, né? De passar os ensinos bíblicos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende no livro, né? A gente acaba percebendo que a igreja é a razão daqueles lavradores ali. Eles acabarem reconhecendo os direitos que ele tem sobre as coisas, os direitos que ele tem sobre a terra. Do entendimento maior da terra e da apropriação desse discurso da terra como um lugar de dignidade mesmo, né? Como portadora de dignidade, como portadora de possibilidade de um futuro, né? Existem até mesmo relatos no livro, né? Em que aqueles lavradores vão dizer sobre como eles agiam de uma forma muito passiva, né? Como eles não entendiam o que estava acontecendo ali quando os brilheiros chegavam, quando os pistoleiros chegavam e tiravam eles da terra deles. E depois de um tempo, eles começam a realmente passar por um processo de conscientização social, de conscientização política. E a gente tem que lembrar que esse movimento da igreja, né? É um movimento muito específico de uma igreja social, de uma igreja que se compromete com a luta, né? Com a luta para os povos pobres, para os povos não assistidos. Uma igreja que luta por uma assistência social do Estado, uma igreja que era anti-ditadura, né? Uma igreja que pregava a democracia também. A situação desses missionários, seja das freiras, seja dos padres. Alguns vão ter um papel fundamental, né? Como o padre Josimo, que foi assassinado. A grande questão do livro é realmente a gente entender como que funciona esse diálogo, sabe? Então, a Lurdinha, ela vai para lá, né? Ela vai se deparar com todo esse contexto. Ela vai realizar todo esse papel, né? Que a gente conversou ali com aquele povo. E ela também vai se unir a diversos outros militantes também da igreja, né? Que vão... Que ficaram reconhecidos também pelo papel que eles fizeram na atuação ali da disputa por telas. E são nomes que muitos são reconhecidos, mas muitos outros que são esquecidos também. E eu acho que esse livro é tão importante também por isso. Eu acho que por falar de um povo que não se sabe o nome, que não se sabe onde fica, que não se conhece. De uma história praticamente esquecida, né? E é muito importante a gente revisitar. Porque eu acho que isso diz do nosso país, né? Isso diz do que está acontecendo fora das câmeras, fora do que foi noticiado. Isso que está acontecendo numa época em que não se sabe muito o que aconteceu, né? E eu acho que esse livro tem um papel fundamental pra gente entender a violência que foi, a violência que aconteceu, né? Por trás de todas essas disputas. E ali no norte do país, né? Em um lugar completamente esquecido pelo Estado. O que eu achei também muito interessante no livro, que eu acho que é muito importante, é ver a relação, o comprometimento deles, né? Na disputa, na luta, né? Pela terra, pelos ladradores. E a conexão, né? Que eles fizeram também com outros países, com outras igrejas de outros países do mundo. E a atenção também que o Brasil recebeu, que essas disputas receberam, muito mais, talvez, no exterior do que no próprio Brasil. E nessa história a gente vai conhecer algumas freiras francesas que vieram pro Brasil, que foram pro Bico do Papagaio pra ajudar, né? Nessa disputa de terras. A gente conhece alguns padres também, alguns jornais que se prontificaram, né? A conhecer, a ajudar nessa luta que estava acontecendo lá. E que matou tanta gente, né? Na época, que o próprio Brasil não noticiava. Então é interessante a gente observar essa interlocução, né? Que existiu entre outros países. E o papel, né? Que isso vai fazer ali com... Nessas disputas. A gente vai descobrindo nomes, famílias, militantes também, que foram muito importantes. E vão entendendo um pouco mais daquele contexto e dessa história, né? Que foi apagada. Eu acho que é um livro extremamente relevante. Eu acho que, principalmente, hoje em dia, né? Eu acho que a gente está vivendo em um período que há de se tomar cuidado, né? Eu acho que é um período que a gente tem que estar sempre retomando esse tipo de obra, retomando esse tipo de lembrança, né? Porque as coisas no Brasil parecem que são facilmente esquecidas, né? Então é importante a gente lembrar, a gente saber desses nomes, a gente saber dessas lutas. E esse é um livro que, enfim, tem uma escrita bem documental também, que é muito próxima, que é muito fácil, que é muito tranquila de se ler. A própria diagramação, o formato em que, né? De doc e livro, assim, dinamiza muito a leitura. Então é uma leitura em que você vai entrar nela e vai ser muito difícil você sair dela ou você simplesmente não se interessar. Mas é um livro recomendadíssimo, escrito por uma mulher ali, que viveu no norte, conheceu essa mulher, que conhece essa história e os méritos estão aí. Então leiam, lurdinha. Eu tenho alguns aqui em casa, caso alguém se interesse em ler, caso alguém, enfim, quer que envie para o lugar, a gente pode tentar uma conversa aí, porque eu não sei até onde ele está disponível. E espero que vocês gostem. E é isso. Muito obrigada. Tchau.